Agora sim. Bom, mais uma vez, boa tarde. Agradecida, muito agradecida por essa aula em que Pese está indo e voltando. Queria dizer que nós já perdemos duas votações, porque ele fez em três minutos, mas não fomos só nós, várias outras também, vários outros, e ele disse que vai considerar, mas a última, nós temos que estar atentos, porque, se perdermos a última, aí sim, é que ele não vai consolidar. Eu quero dizer que nós falamos dessa questão do racismo institucional e me faz lembrar uma coisa. Tivemos aqui, em uma audiência pública, eu sou relatora, de um projeto de doulas. E fizemos aqui com as mulheres, as doulas, e falando essa questão do tratamento dado às mulheres negras na questão do parto, a mulher como um todo, mas, principalmente, a mulher negra, que, na verdade, no consciente dessa gente, é esse estereótipo que a Josiane coloca. E tem uma pessoa nessa casa, que eu vou declarar o nome, mas ela é uma excelente parceira na área da saúde. Mas não tem essa coisa racial, não tinha essa coisa racial de jeito nenhum. E eu estou com uma dificuldade de passar o projeto de doulas na comissão. Quando foi, antes do recesso, eu falei assim, gente, vocês têm que me ajudar, não é possível, eu preciso colocar esse projeto na pauta e eu coloco e eles retiram da pauta. Aí ela virou e falou assim, eu vou ajudar. Aí viraram para ela assim, ué, mas você vai ajudar nessas doulas? Ela disse assim, vou. Eu assisti a audiência aqui com a Benedita das Mulheres Negras. E quem sabe eu, como uma profissional, não fiz isso que elas estavam ali dizendo. Então, quando ela disse isso, ela disse, não, eu devo ter feito muito dessas coisas que vocês estão colocando aí. E eu quero me aprofundar nessa questão. É o racismo institucional. Que a gente precisa entender também o nosso papel enquanto política, militante nessa questão. Porque a militância é uma questão política. A militância não é outra coisa senão política. Ela não é partidária, mas ela é política. E nós precisamos fazer política nos espaços onde nós estamos ocupando. Qualquer que seja um espaço. Não importa se você é auxiliar de enfermagem e o outro é doutor ou é doutora, porque nós temos que fazer esse enfrentamento. Eu tenho minha neta que se formou, está trabalhando, a negrinha sofre. Ela sofre, está aquela transona dela e ela gosta mesmo, ela assume uma negona. Então, ela sabe muito bem o que ela está passando com o racismo institucional e como ela também é discriminada pelo fato de ela entender que existe um racismo institucional e que ela deve tratar as pessoas diferente. Aí ele fala, por que você faz isso? Por que você tem que demorar tanto? Por que você está dando essa atenção? Então, quando você está falando aí do racismo institucional, nós temos que começar a trabalhar do ponto de vista político. Eu fiz umas anotações em que peguei uma frase, uma coisa de uma e de outra. Nós estamos hoje com a questão do retrocesso. O que isso significa para a comunidade? Eu não sei também se as pessoas vão entender que é um racismo institucional que ela está vivendo quando, por exemplo, ou uma discriminação homofóbica, quando a gente tem nas pesquisas, nós temos um corte profundo nas pesquisas, nós temos o Ministério da Saúde que acaba com a comissão da anemia falciforme, aí você tem, acaba com o kit de HIV, aí o outro que não tem mais, não fez mais, não renovou o convênio com a questão internacional, com a questão da tuberculose, e você vai vendo essas coisas, se nós não colocarmos essas coisas como sendo ação política e de racismo, discriminação institucional, não vai funcionar. As pessoas vão ficar cada dia mais para baixo, vão achar que elas não têm direito e vão ficar achando que alguém tem que fazer alguma coisa. Não, nós todos temos que fazer alguma coisa. Então, a pesquisa, ela vai realmente prejudicar totalmente nós, a população negra. tem que entender isso. Então, o que é que a gente tem que fazer não é só uma denúncia desse racismo institucional, mas nós temos que brigar pelas ações de políticas públicas que se identificam, que se identificam, como nós já vimos assim, como uma ação valorativa do meu papel enquanto negro e negra do meu papel de direito. Então, isso eu queria colocar pelas coisas que eu ouvi. A outra, ideologicamente, essa questão do quesito cor. Tem um projeto nessa casa. Eu sou autora de projetos na área de combate à discriminação, da igualdade racial, o Estatuto veio depois de que a gente já tinha a nossa Constituição, que tinha o artigo 68, tinha outros artigos, a história do ensino da África, tinha uma série de outras questões que foram colocadas exatamente, claro, com a contribuição do movimento negro, que ninguém aqui tem uma varinha mágica, mas que pôde passar na Constituição e que depois faltou também dar continuidade a isso, para que as pessoas pudessem se apoderar, pura e simplesmente, daquilo e brigar por aquilo. Nós precisamos pensar isso. Então, a questão do quesito cor, o quesito cor não poderia passar, foi uma briga enorme, os movimentos sabem, MNU, tantos outros, sabem o negro, todo mundo sabe que foi uma briga para o IBGE começar a tratar dessa questão do quesito cor. E hoje, o IBGE, que foi chamado aqui, na Comissão da Cultura, para a gente discutir essa questão da pesquisa, e pedir que eles fizessem uma pesquisa do mundo negro no evangelismo, eles disseram, nós não temos, além de cortar, nós não temos, e agora tem uma orientação que vai acabar, quesito cor, entende? Entende? Como é que você faz isso, cúbrica? Quer dizer, é uma, anular essa presença negra do processo, é anular, eles querem anular. Aí, eu tinha que estar forte aqui, ainda posso fazer uma coisinha. Agora, vocês aí, não, vai ser moreninha, não sei o quê, não sei o que lá, não vai ser uma negona. Como não? Aí, a gente tem que mostrar outras coisas para ele entender que a gente está nessa, que a gente é negona e temos que ir para cima, para fazer com que essa consciência, que a gente acredita que ela faz parte do racismo, eles não vão abrir mão, porque eles não vão abrir mão de deixarem de ser racista. Para quê? Para ver a gente aqui, sabe, mandando no pedaço, não vai. Então, como isso não se dá, a gente conquista. Então, é preciso que também a gente aproveite essa contribuição intelectual que vocês vêm dando para nós e a gente tentar colocar isso numa linguagem acessível do universo que nos cerca. Pode ser a assistente social que lá, como a gente diz, está lá com o Zé Povinho, ou pode ser na universidade que está lá com o Zé Povão. Então, é preciso que... Não, é na universidade que está lá com o Zé Povão. É preciso que a gente diga isso. E, para concluir, muito me assusta as medidas do governo, porque parece que nós estamos tratando tudo com muita naturalidade. Eu estou tratando do combate ao racismo, do direito da mulher, do não sei o quê. Naturalmente, nós estamos vivendo um estado de exceção, onde querem nos matar, nos levar para o cativeiro, e a gente não está conseguindo ter uma narrativa ou algo que a gente contamine essa gente, para dizer, nós estamos correndo um risco de extermínio. É preciso que a gente tenha essa compreensão, além da cor da nossa pele. Essa questão de desumanizar, o que isso significa? Isso é uma coisa nazista. Foi assim com o Hitler. Começa assim. E a cultura tem um papel preponderante, nós sabemos, nessa questão. Porque eles foram... eles usaram, eles fizeram isso. Então, esse morre como barata, não precisa a gente dizer nada, porque é com a gente mesmo que eles estão falando. Então, como é que eu vou agir em cima disso aí? A gente não vai fazer... Bom, eu acredito que ainda não estamos preparados para ter um instrumento que não seja a democracia. E ela pode não prestar, mas é o que nós temos até agora e de bom. Mas, dentro disso, é preciso ter alguma coisa que a gente haja de uma outra forma. É preciso ter ousadia, sabe? É preciso ter coragem, é preciso enfrentar, é preciso levantar a voz, é preciso botar o vozeirão do Leonardo aí, sabe? Gritar mesmo, botar o seu vozeirão lá com assistentes sociais, você também, ainda mais a minha líder ali, a Ieda. Olha aqui, nós temos que botar essa voz, temos que gritar, né? É o que nós fazemos aqui nessa tribuna, mas isso só não basta, né? Mas, de qualquer forma, eu queria muito, porque eu aprendi muito com vocês, mesmo indivíduo, eu anoto, tá? Aprendi muito com vocês e espero, né, e parabenizar também a Luiziane e que a gente possa dar continuidade, mas uma continuidade que eu digo com ações mais do ponto de vista propositivo. Nós precisamos conversar com grupos, não importa se eles são pequenos ou grandes. Nós precisamos fazer isso, nós precisamos criar, né, uma certa corrente, não é onda, não, a gente precisa criar uma certa corrente, porque o que nós estamos vivendo é uma coisa muito séria e o mundo negro pode ser exterminado. Alguém pode pensar, Benedita está exagerando, não estou. Peguem aí a estatística que vocês trouxeram e vocês vão ver que eu não estou exagerando, porque essa palavra do governador, para mim, foi o fim. Depois de terem assassinado três jovens no estado do Rio de Janeiro, depois dessas notícias, e ele fala isso, o que ele está propondo? É isso mesmo, gente. Nós vamos fazer uma limpeza étnica, segundo a concepção ideológica deles. Então, muito obrigada pela contribuição. Eu vou tentar não perder a última, porque a gente é descontado de verdade, entendeu? Principalmente para a oposição, a gente perde o dia. Então, eu quero deixar o meu abraço para vocês. Olha, muito obrigada mesmo. Obrigada. 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 A CIDADE NO BRASIL